Se você perdeu uma carteira ou um celular aqui no Japão As chances de você encontrar, de ter os seus objetos retornados Com todos os valores intactos, são muito altas Olha só que doideira Tava ali no cruzamento esperando o farol abrir De repente me passa um carro E a impressão que eu tive é que jogou essa carteira Na rua, no cruzamento Jogou, pá, caiu com tudo, caiu com tanta força Que ela caiu aberta e os cartões aqui de dentro Se espatifaram tudo pela rua E aquele cruzamento, o farol daquele cruzamento Demora horas, horas pra abrir Demora acho que uns 2, 3 minutos Os carros passaram por cima e tal Mas tá inteirona ainda Os japoneses que estavam comigo Também presenciaram a carteira caindo de dentro do carro Ninguém catou a carteira Deixaram lá, passaram Ignoraram como se nada tivesse acontecido Eu fui lá, cartei os cartões da rua Cartei a carteira E agora eu vou na estação policial pra entregar Aqui dentro Tá com todos os documentos da pessoa E tem 2, 3, 4, 5 6 mil Em dinheiro Acho que é uma loucura Uma carteira cai No meio da rua Na frente dos olhos de todo mundo E ninguém se abala Ninguém quer nem saber Aqui no Japão é crime Você se apossar De qualquer coisa de valor Que você ache no chão Mesmo que seja um centavo Se você achou um centavo no chão Você tem que devolver no posto policial E eu creio que seja por isso Que os japoneses Preferem nem catar as coisas do chão Porque eles já sabem Que se forem pegos Se apossando das coisas alheias Achadas no chão da rua Vão se encrencar E que o certo é ir E devolver na estação policial E que isso te toma tempo Então, pessoal aqui Já ignora O pessoal não quer trabalho O pessoal não quer encrenca Não tá nem aí com o próximo Entendeu? Porque imagina Se você, por exemplo Perde a sua carteira Com todos os seus documentos lá Você vai querer Que uma boa alma cate E entregue na polícia Pra você poder reaver Os seus pertences mais tarde Mas Isso dá um trabalho E aí o povo não quer nem saber Cheguei aqui no prédio da polícia Pra entregar a carteira A jogada Quero mostrar pra vocês A combizinha da polícia Aqui Esse aqui é o prédio da polícia E agora nós vamos lá Entregar a carteira Carteira entregue Tá aqui o comprovante Lá em casa eu conto os babados Seis Deixa eu me ir agora Que me tomou Quinze minutos do meu tempo Todo esse processo Escrever esse papel aqui Cheguei em casa E agora eu vou falar Como é que foi lá dentro Da estação da polícia Esse aqui é o formulário Esse aqui é o formulário Que eu recebi Demorou uns quinze minutos Todo esse processo E nesse formulário Tem escrito Tudo que tinha de valor Dentro da carteira Que horas mais ou menos E onde foi achada a carteira Tem o meu telefone também Tem os dados da mulher Aqui também Dentro da carteira Tinha seis mil iens Tinha vinte e cinco dólares E dois tickets de gorracoem Ou seja, totalizando Ticket de mil iens Fora isso tinha cartão de crédito Documentos Carteira de habilitação Enfim Todos os documentos da pessoa Então, a policial falou pra mim Que eu poderia estar exigindo Quando a mulher fosse buscar A carteira dela Que a dona é uma mulher Eu poderia estar exagindo Um ressarcimento De algum gasto Que eu tive Por ter ido na polícia Entregar a carteira Aí eu disse que não precisava Perguntou Se caso a mulher Estivesse interessada Em saber Quem encontrou E devolveu a carteira Se poderia estar dando O meu nome E o meu número de telefone Eu falei Melhor não Deixa quieto E depois Ela me perguntou Se A pessoa Dona da carteira Não fosse lá Buscar a carteira Se eu gostaria De estar pegando O valor em dinheiro Que tem dentro da carteira No caso Seria os seis mil iens Aí eu disse Claro, né? Claro que eu vou pegar Se ela não pegar Eu pego Eu achei A mulher tem três meses Pra ir buscar Se num período De três meses A mulher A mulher não for buscar Aí os seis mil iens Fica pra mim Mas para isso acontecer Eu tenho que ligar E na hora que eu for buscar Eu tenho que levar Esse papel comigo Senão também já era Gente, como é que é no Brasil? Eu tô aqui no Japão Já tem muito tempo Então não sei como é que é Mas eu creio que no Brasil Se você perder Por exemplo Ou um telefone Ou uma carteira As chances de retornar Com todos os valores intactos É um pouco menor Do que aqui no Japão Creio eu, né? Mas me diz aí nos comentários Como é que é o esquema É o esquema